Olá, cachê, mais um vídeo. Hoje eu vou gravar de apouque. Ah, não. Tanto deus legal e você pega a porra de Loki, cara. Vai tomar no teu cu, filho da puta. Ah, mas que saco, tio. Dark Damon, tu é o Damon mesmo, filho da puta. Ah, tem que ter essa bordinha do aleatório, essa bordinha é muito feia. Puta que pariu, bordinha cheia de coquilo, negócio mal aleatório. Negócio de praia, né, isso aqui? Evento de praia. Carrega até da puta que eu tenho que defender a minha lane do Loki. Não vai carregar, né? Obrigado. Vamos lá, Croft. O que eu tenho que fazer isso aí? Cabeção essa porra tem? Eu não espero, não vou cantar essa música, não. Dá a próxima aqui? Dá a próxima aqui, piranha. Dá a próxima aqui em mim? Você acha que eu não estou manjando dessas histórias não, filho da puta? Vem cá, que eu estou 100% motivado hoje. Vem cá! Vamos aqui. Vem pro teu cu, porra. Vem pro teu cu, porra. Hoje eu acordei contagem com o meu cu de Loki, caralho. O que que eu dou, galera? Sempre que vocês forem contra o Loki, espera ele naquela partezinha da jungle, porque todo Loki faz o mesmo retardo. Todo Loki faz o mesmo retardo. O que é 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 Não estou indo me batendo, não estou sem potes, só que estou muito em cima de cima do que ele, acho que o Red vai acabar batendo dele de qualquer jeito Por causa da outra semana Será que eu logo que você emborda? Vai, fio o resto do teu corpo, vai Vou bater três, vou bater só duas Eu não espero! Nossa senhora que raiva O negócio é que eu percebi uma coisa, que em muito vídeo, acho que tem muito escrito novo, fica perguntando se eu sou gay Tipo, eu canto a música pra guitarra e tal, mas tipo, eu não sou gay galera Não tem nada contra gay, na real eu adoro os gays, eu amo os gays Eu tenho muitos fãs que são gays, eu gosto muito deles, eu tenho muitos amigos na vida real que são gays Eu tenho um primo que é gay, eu tenho o meu ex-cunhado é gay Eu sou gay, eu adoro muito os gays, só que eu não sou gay Eu não sei se é o jeito que eu falo ou que eu canto música de gay que eu pareço ser gay, mas não sou, eu gosto de mulheres Mas, como eu falei, eu adoro os gays porque os gays são muito legais Eu vou bater o blue, filho da puta Você vê aqui eu mato ele, eu acho Tem que correr slow Mano, o Loki é muito retardado, velho Uh, coisinha Não quero pegar XP, acho que ele não pegou XP desses minions aqui Eu acho Vai vir em mim? Ah meu Deus, o Loki vai vir em mim? Nossa, deu pra ver que você logo é um gênio Mano, é o tipo de Loki que eu acho cancerígeno, velho Ai meu Deus, tenho que comprar um monte de Ward Eu já vi também gente falando assim, ai filho, você reclama tanto de Loki, você é tão fácil ganhar Eu sei que é fácil ganhar Eu sento agravando, quando eu jogava só pra pegar Master Eu nunca perdi pra nenhum Loki, na minha vida inteira De Smite, nunca perdi pra nenhum Loki no X1 Só que é chato O problema não é ganhar ou perder O problema é que é ser chato É muito chato, e quando você tá com o God que você não consegue acompanhar ele Como o Apuque, que eu sou um Eu sou um monte de dano ambulante basicamente Eu não consigo acompanhar ele É um saco, vira um saco Vira cansativo, porque ele decora e sai correndo Ele decora e sai correndo E não fighta nunca Porque é um God de filho da puta Não sei se eu fizer essas vezes que eu vou matar velho, eu acho A rage vai nascer agora Agora Bom, com o Apuque ele é bem forte late game Então Não sei se ele chega a ser forte A forma de tankar um Loki, mas ele é forte Fazer meio bruto Tentar invadir o dele Ele acabou de quebrar meus corpinhos Eu sei por causa desse daqui Podia mostrar, tipo, como é do Muzankabe Ele tem uma área que mostra Da visão Do mapa pra ele, né Seria interessante O cara é o Budeira Nesse Boa aí Aí vocês me perguntam, Pux também, por que você faz Bancroft no Puck? Você viu a minha vida subindo por causa da Bancroft? Vocês viram? Então, por isso que eu faço Bancroft em quase tudo. The Shell, porque Shell é bom contra a Loki. Porque no leite, o Loki tem 2 skills que são de auto reset. A 1 e a 3. O Shell você ganha 2 blocos de ataque básico. Então você bloqueia 2 skills básicos que a gente tem. O que eu faço é quanto nele? 400. Uhuhuhuhu. Corre. Ah, eu sou, eu sou, eu sou. Só um Loki, eu corro. Ah, ah, eu sou um Loki, eu corro do meu oponente o jogo inteiro. Ah, 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 ah Meu deus, que show de horrores Não vai nem pagar o errores também Eu quero fazer o meu breastplate Deve fazer um blinker pra conseguir esse retardado Que raiva Como é que eu vou no red no nacional que ela esteja lado no B? Talvez ele tenha visto nascer Pelos meus cálculos da hipotenusa do quadrante oposto do cateto Ah, ele fez... O que? Ele não fez o red? Mas ele tinha feito o red, porque ele estava aqui ainda Tô dando meio que um snowball só quando eu esquivo Porque eu tô pegando todos os buffs possíveis Tirando os minizinhos ali que eu não consegui pegar Não peguei um time certo pra fazer eles Só que eu prefiro invadir o blue dele e pegar o meu blue e fazer o red Do que pegar aqueles minizinhos de merda Eu não sei o que passa na cabeça de player de Loki velho Acho que ele tá pra fora igual todos os players de Loki Mas ele não quis fazer isso pelo jeito Cara, vou tentar fazer isso daqui. Se der merda deu merda Porque eu não dei B ainda pra fazer... Tá, B faz de penetração, depois eu penso em... Em... Fazer o boi Ele tá indo pra defesa, então talvez eu não faça nem penetração Vou fazer só divine porque ele fez essa porra aqui Que estranho ele não ter começado com isso Que geralmente é o que os Loki fazem Os que eu enfrento né Não é ruim né no Loki, porque Ele é um Loki que tenta burstar e tipo Ele não tem cora natural, então o Nego não quer fazer um TG ali contra o Loki O que é esse daqui? Tá gravando? Tá gravando... Nela saindo... Ah, ah, ah... Tá É isso aí, euINTO com muita explosão e muito dano dos meus corpinhos vou curar aqui, ele está indo para mais penetração mais dano eu jurava que ele tinha roubado porque ele deu um base com a 3 dele ali oh meu Deus meu Deus eu adoro quando eu invento Loki nos comentários nada melhor do que ver de manhã um Loki apanhando uma coisa também que eu vejo nos comentários sempre é que eu posto os vídeos 6 horas da manhã, um vídeo de duelo e 7 horas da manhã, um vídeo de outro modo de um modo de conquista justo, alguma coisa aí ele fala assim, caralho, o X está acordado 7 horas da manhã o X está jogando com 6 horas da manhã gente, nós estamos em 2018 a gente tem uma tecnologia chamada programação de vídeos você programa o vídeo para sair a hora que você quiser isso mesmo, a hora que você quiser eu não preciso estar acordado para postar o vídeo então, não é que eu esteja jogando que eu voltei? muito incrível isso pronto então, qual é? aqui se... eu vou esperar o Hedge nascer mesmo? então... o Hedge nascer mesmo? então... o Hedge nascer mesmo? então eu não posso brincar com ele à vontade aqui com 3K é 500 de Gold eu posso fazer o que eu quiser na loja isso não é incrível meus amigos meus confederados foi isso daqui, foda-se ele fica imune durante a 1 dele mas se eu conseguir pegar a 3 dele no meio da 1 dele e ele... perder a visibilidade ele vai estar fudido além disso isso aqui dá um bom HP e dá... a Core Control Reduction mesmo sendo pouco ainda é alguma coisa 10% fica menos tempo estonado na ult dele que é 1 segundo 1 segundo e meio não sei quanto tempo que é vamos lá meu Deus do céu cara que coisa terrível oh meu Deus do céu cara ai caralho vamos atranar 3 escas ali para levar ele é cheat nem sei o que eu faço vamos lá o bom da Poca ele leva a titã de uma maneira tão rápida quer ver? olha isso aqui eu faço isso mais ai ai, ele está debatando bastante até Olha quem tá corajoso Oh meu Deus, olha quem tá corajoso Oh fuck Temos uma princesa corajosa aqui hoje Oh meu Deus, o cara tá corajoso Oh meu Deus, ele é muito corajoso Pica Loki, filha da puta Pica, olha aqui no meu olho, pica Loki Se você gostar, deixa o seu like, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, hashtag não piquem Loki Na moralzinha, é nóis